Quase um ano depois de fazer um tratamento que prometia amenizar os sinais causados por estrias, mãe e filha convivem com o medo e o abandono da clínica, onde os procedimentos foram feitos. Depois que eu cheguei e abri o processo cível, que eu vi que eu não ia ter nenhum tipo de assistência, que eles me deixaram sem assistência, eles pegaram e fecharam as portas da clínica. Eu fui excluída das redes sociais deles, tanto da clínica da estética quanto da rede social do Pedro. Ele me excluiu, excluiu do telefone e me deixou sem contato. Essas fotos mostram as lesões e marcas do abdômen, coxas e glúteos de mãe e filha após a aplicação de corticoide. Depois que o caso foi mostrado em primeira mão pelo jornalismo da Record TV, a justiça acatou a denúncia feita pelo Ministério Público contra a farmacêutica Stefani Garcia Rezende, sócia da clínica de estética que funcionava neste prédio, no setor sul, bairro Nobre de Goiânia. Stefani foi indiciada pela polícia civil por lesão corporal grave, que causou deformidade permanente no corpo da dona de casa e da filha dela. No primeiro laudo feito pelo Instituto Médico Legal, consta 13 lesões com manchas e afundamento de pele no corpo de mãe e filha. Para tentar amenizar as lesões, elas terão que fazer cirurgias plásticas e vários procedimentos estéticos. A situação da adolescente é ainda pior. Até o momento foram estipuladas 24 sessões de radiofrequência pulsada com microagulhamento e sem certeza de que vai resolver. Se não resolver as radiofrequências pulsadas, mais o CO2 e o microagulhamento, eu vou ter que fazer duas cirurgias plásticas. Colocar um silicone que vai funcionar como um extensor e depois tirar para ver se a pele volta ao normal. E eu vou ficar com duas cicatrizes significativas. Do próximo mês, completa um ano que mãe e filha fizeram esses procedimentos na clínica de estética. Desde então, elas vêm lutando para que a clínica custeie os tratamentos para reparar as lesões. De lá para cá, elas vivem assim, escondidas, evitam o contato até mesmo com amigos e parentes por vergonha. Os tratamentos para reparar as lesões ainda não foram feitos por dois motivos. Primeiro, porque os donos da clínica abandonaram mãe e filha, não bancaram o tratamento. E depois, porque elas aguardam a realização de mais um laudo no Instituto Médico Legal, que vai comprovar a gravidade das lesões. Até então, elas estão aguardando. E as consequências provocadas por esse tratamento, vocês sofrem até hoje, um ano depois? Até hoje. Hoje a gente sofre mais ainda pelo descaso, né? Quando a gente percebe que a gente está abandonado, sozinho, sem assistência. Porque eu acho que é uma questão de dar assistência. A única coisa que eu queria era poder me tratar com a minha filha. É só isso que eu quero, que eu peço. E justiça, para que não seja feito isso com mais ninguém. No caso, a adolescente, na época que ela fez o procedimento tinha 15 anos, hoje tem 16 anos, as consequências são ainda maiores. Porque além das consequências físicas, tem as consequências psicológicas também. Sim, eu perdi toda a minha confiança, minha autoconfiança, minha autoestima, foi tudo embora. Eu tenho vergonha de mim. Eu tenho nojo de me olhar no espelho. Hoje você evita até certas roupas e evita até se olhar no espelho. Sim, eu prefiro roupas mais largas, que não mostrem o meu corpo, porque eu tenho vergonha. Esses procedimentos lá na clínica mudaram sua vida completamente? Transformou a minha vida, virou de cabeça para baixo. A clínica de estética foi fechada, assim que mãe e filha procuraram a polícia. A dona de casa acusa a farmacêutica, Estefane Garcia, de ter feito os procedimentos que provocaram as lesões. O sócio de Estefane, o ex-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, Pedro Henrique Gonçalves Lira, teria tentado amenizar os problemas, fazendo um tratamento logo depois. Os procedimentos não deram certo. Pedro Henrique, que é técnico em enfermagem, segundo a dona de casa, teria se comprometido a pagar pelas cirurgias plásticas. Só que quase um ano depois, a tentativa de amenizar as lesões ainda não começou. A dona de casa conta por quê. A cirurgia não foi feita porque eu preciso ainda que pague o hospital, eu preciso que pague a anestesia, a cola cirúrgica, as cintas, uma fisioterapeuta e mais uma pessoa para me acompanhar, ficar comigo. O que ele pagou foi só os honorários médicos? Isso, só foi pago os honorários médicos, mais nada. E aí só com o honorário não faz a cirurgia porque precisa de hospital e outras coisas ali para fazer a cirurgia? Isso, eu preciso, preciso da medicação, de tudo. E aí eu não consigo fazer a cirurgia, o médico não vai fazer a cirurgia, sendo que eu não paguei as outras custas. Agora, você e sua filha precisam fazer o que inicialmente nesse tratamento? Eu inicialmente eu preciso já fazer a cirurgia e eu preciso fazer um tratamento nas coxas, que vão ser feitas várias terapias diferentes, né? Micro agulhamento, estimulação de colágeno, CO2, tanto eu nas minhas coxas quanto minha filha nas nádegas, para nós iniciarmos o tratamento. E de primeiro eu teria que fazer essa cirurgia também. Inicialmente, mãe e filha devem gastar cerca de 100 mil reais para fazer cirurgias plásticas e procedimentos para amenizar as lesões. Mas o trauma, provocado pelo tratamento na clínica de estética, esse vai ser difícil de esquecer. Eu me fechei totalmente porque eu tenho vergonha, eu perdi toda a minha autoconfiança, minha autoestima. Eu me tornei uma pessoa fechada. E hoje, então isso mudou completamente a sua vida? Mudou. Eu me transformei em outra pessoa, uma pessoa fechada, que não consegue se abrir com outras. E inclusive a sua vida pessoal também, né? Até a relação com amigos e tudo mais, isso tudo acabou sendo alterado. Eu me afastei de todo mundo porque eu perdi toda a minha autoconfiança. Eu não tenho confiança para falar com ninguém. Eu estou bem desgastada. Eu e minha filha, nós estamos bem desgastadas. O trauma é muito grande. É uma situação muito cansativa, desgastante. É uma situação estressante. Eu tenho dificuldade de alimentar, a gente tem dificuldade de dormir. Nós não temos mais vida social. A gente praticamente não sai de casa. Então os reflexos disso são grandes? Muito grandes. E eu creio que é para o resto da minha vida. Eu nunca vou esquecer o que eu estou passando. Nunca. E que isso sirva de lição para outras pessoas, para procurar um profissional habilitado. Que seja um médico habilitado, um dermatologista cadastrado na SBD, entendeu? Para que não passe pelo que a gente está passando. Porque as clínicas prometem o mundo e o fundo para você. Mas se der errado, você é abandonado sozinho. Eu fui abandonada sozinha.